Diogo Amaral, finito. Ator e Jéssica não mostram mais o filho, saiba porquê. Diogo Amaral e Jéssica Ataide já não mostram mais o filho, Alivar, nas redes sociais. A decisão foi tomada com pés e cabeça no verão passado e agora sabe-se o motivo. O ator esclareceu tudo durante um evento que reuniu o elenco de Flor Sem Tempo. Da SIC, no dia da estreia da novela. Na verdade já se falava há muito tempo. De repente, passam a conhecer o ali e isso é um bocado desconfortável. Há tantas opiniões e... Eu próprio, às tantas, estou de um lado, depois às tantas estou do outro. Mas faz sentido e a Jéssica queria também. Explicou o ator que dá a vida a Sebastião na novela assinada por Inês Gomes. Diogo Amaral é pai de Alivar, de três, fruto da relação com Jéssica Ataide e de Mateus. De oito anos, fruto da relação com Vira Colô de Zigo. Ambos cresceram com os pais a trabalhar no meio artístico e desde cedo tiveram que lidar com a fama dos pais. Em outubro de 2022, Jéssica Ataide já tinha revelado que tinha chegado ao tira de resguardar o filho. Ele já não está nas nossas redes quase há dois meses. Não sou fundamentalista. Mas não tem feito sentido e como eu já tinha dito que iria chegar uma altura que eu iria querer resguardá-lo. Senti que essa altura chegou, disse em entrevista a si caras. Esta foi a última fotografia partilha por Jéssica Ataide do filho. Diogo Amaral explica como ambos lidam com a fama e quando é abordado na rua o meu filho mais velho já tem completamente a noção. O meu filho mais novo está naquela fase em que acha que é normal, que toda a gente faz televisão. Olha está ali a mãe, está ali o pai, reproduz o ator imitando Alivar. Eu já assisti isto um bocadinho com o Mateus, em que de repente é normal as pessoas tirarem fotografias com os pais, quando era um bocadinho mais novo. Ele achava um bocadinho esquisito, acho que achava que era um bocado invasão, e depois as pessoas eram muito simpáticas com ele. E com o Olí a mesma coisa. Apesar de nós agora termos tirado o Olí das redes, sabem quem ele é. O que é uma coisa muito estranha, sublinhou.